Partido Kikwan Kikwan Sira, devem acontecer lá em meu bici, cala o favor, a Liga Gasta Tempo. Gasta tempo lá com o Zabate. A turiana do Maloc Sira, a milica é a ne, a milica para a fuleta é a ne. Mas o senão não é o que é para o Tom, a ne. Me dá para o Tira Militante, ela é toda hora, ela é para a Nakela, ela foi ensaia. A gente tem 75 munílios de Mães Magal. O nosso é escuto, o nosso francês do Xabier do Amalá. E o que os meus, a gente tem que fazer o Partido Senatê. A gente tem que fazer o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. O Partido Senatê, o Partido Senatê, o Partido Senatê. não vai estar sendo desculpa. Você pode ser desculpa, mas não pode ser o movimento. O movimento não vai ficar. O movimento não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. E não vai ficar. Apoio o CNRT, partindo o CNRT, dia 21, liu, semana no atono, glori mau sanar batulha, governo, onde adia ter raio, né? Tamba, né? Posso, mau visse, ao vier. Ao vier, tamba, lidera ela, mau visse, né? Saia-se coordenador, lidera na da apo, mau visse, né? Lá, fatem, magna, fatem, ela. Qualquer partido, ainda soube, herraim mau visse, né? Eu soube, lá, só CNRT.